Andando pelas ruas E divertir Eu quero alguém que não seja você Música Eu quero encontrar alguém Que enxergue através de mim Alguém que perceba, baby Coisas que eu não percebi Eu quero alguém que não seja você Música E quando passa por mim Não insista por favor Aquele velho assunto Quem de nós foi que mais errou Eu quero alguém que não seja você 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 Obrigado.